Música Certo rapaziada, eu sou Silas Ribeiro, meu apelido é Bisteca. Eu tenho 32 anos, ando de skate há 23, estamos aqui em Barueri, na pista do São Pedro. Rolou e está rolando agora a quarta edição do Go Skate Day. E isso é muito importante, ter esse Go Skate Day aqui, para a gente reunir todos os skatistas da cidade e região. Então, a dica que eu deixo para a molecada, para se profissionalizar, é não se preocupar com patrocínio, porque não pode se iludir, entendeu? Você tem que ser você mesmo, buscar sempre o melhor para você, que o resto é consequência do seu esforço. Pensa só em andar de skate, foca só em andar de skate, estudar, aprender línguas diferentes, para você futuramente se profissionalizar e sair fora do país. É isso aí pessoal, vamos fazer essa ação, vamos se movimentar e mostrar que o skate é forte. se unir e viver um dia de skateboarding, não só um dia, mas todos os dias. É isso aí, vamos para a rua. Sou Rodrigo Leal, mais conhecido no skate como Maisena. Tenho 33 anos, eu ando de skate há 20 anos, sou profissional há 10 e sou residente da cidade de Barueri, onde boa parte dessa minha profissionalização no skate foi dedicada nessa pista. Eu andei de skate durante muitos anos nessa pista, desde a inauguração dela. Sempre foi um ponto de encontro da galera aqui de Barueri para andar de skate. Essa pista de skate do São Pedro, ela foi um lugar de onde saíram vários profissionais daqui de Barueri. Muitos skatistas com nível de profissional não conseguiram se desenvolver devido à falta de estrutura. Que todo mundo, assim, passam por dificuldades, a gente sempre tem com isso. Eu vivo do skate, tem mais dois ou três aqui de Barueri que vivem do skate. Só que assim, pela quantidade de gente com nível de skate, com talento que poderia ter, a gente tem só três ou dois skatistas. Pô, eu acho que o skate me trouxe só alegria. Eu não posso dizer nunca que o skate me trouxe uma tristeza, porque eu estou aqui hoje devido ao skate. Eu poderia ser qualquer coisa. Usuário de droga, bandido, ladrão, sei lá, político. Mas hoje eu sou skatista, então graças a Deus eu consegui reviver do meu sonho. Eu espero que todo mundo consiga viver do seu sonho, independente dele qual seja. Valeu! Valeu!